salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal de prazer a surpresa pra bombado forgado do brazuca city veio por invasão z e agora ele vai causar aqui vai causar aqui rapaziada eu vou chegar em do meu crânico agora isso ainda vou ter o crânio os caras não vai me reconhecer vou chegar em no crânio dos piratas os piratas vai tentar matar eu vou dar a idéia de que eu me sequestrar e me obrigar a malhar eu fiquei tempos fora é agora o irmão a porta bombadão e aonde agora o alí para o meu canto é aí dos piratas peraí peraí que eu tô guardando a parada é dos piratas também sou mesmo acho que o pessoal não vai nem me reconhecer vai não em que eu tô tomando muita bomba e sequestrar me obrigaram a fazer trabalho escravo e todo tempo aí me liberaram mas tá bonitão em que é isso cara tu curte carai tá tipo todo grupo para que essas coisas cara tu é o que na bruderagem tá louco lá ele vai tá bonitão pó com as pessoas que você não me reconhece mais quem que é você meu chegado eu eu fiquei um tempo fora vocês não me reconhece mais gente eu não me reconhece mais gente eu não me reconhece mais eu eu fiquei um tempo fora não não tá parecendo o eclus é o eclus me sequestraram e fizeram de danada eu vou fazer trabalho escravo mas eu não adquiri habilidades e músculos suficientes para abater todo mundo e escapar não não falha matar ninguém que com esse braço aí mano é só uma no cara você não me reconhece a bomba não cara nesse período aí não é natural falei na e alimentação que você tava se alimentando nesse tempo ovo é genético é genética caramba cara achei que a gente não se achou década na bolinha você pode apresentar para nós relacionamento aqui é o zé fazer qual zé o zé piquito o timarão cuidado com ele aí timarão eita zé piquito que que é isso zé piquito cara me fizeram de danada mas aí você vê que tudo que na gente o que não mata fortalece a gente né cara que é que que é esse portão aí que que é que portão aí que que é que portão aí o zé pronto que é um cara mais forte que eu não vai ter que sair do bloco da coisa que é isso cara que esse cara aqui esse cara é o zé zé maromba tá só por equipe tá tá um pouquinho bronzeado antes né Zé piquito o cara tá definido né ele tomou muito duratestão ele tomou muito duratestão me sequestrar me sequestrar tomou tanta criatina que ele ficou branco rapaz mas não foi em volta o garudo garudo como que o nome dele como que o nome dele é o zé piquito nossa água aqui carai periquito ficou forte né piquito pega no bumbum nossa que bumbumaiado cara que bumbumaiado vamos ali no canto darudo se não entrega para alguma pessoa nossa por que não o pai tem cheiro de suor olha que legal olha 99 eita me ensina a ficar fortando assim hein hein cara ai ai o que meu sonho meu sonho é ficar fortando assim o cara aqui ó ó se for igual o azul vai ser uma bomba tônica também cara 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 eu não consegui ver foi a vez que foi a coisa que eles viram foi eu matei todo mundo negativo pra eu tomar porrada escuto que rapidão vocês têm 10 minutos pra se arrumar e espera aqui ó perguntas as pessoas são só separado o pessoal que vai ou ou é o que tem a marcara é um ato ou soldado todo mundoizou caminhão é uma e eu acabei entregando águas pra você quantas Nossa! 70. Qual que é o nome desse jovem rapaz aqui? É, põe lá no baú. Qual que é o nome do jovem rapaz aí? A arma é maior que ele, velho. Põe lá no baú. É o Bianchi. Já guardou, já guardou. Bianchi, põe lá no baú. Peraí, Enzo. Peraí, Enzo. Rapaziada, já sepou... Cadê? Cadê o corvo? Cadê o... Se o Zé falar que ele sofreu, te torturaram lá, Zé? É, fizeram danada lá. Foi sofrido, mas não foi vó. Revortei. Ô, Zé, peraí que eu já volto. Vocês vão prontar. Eita, pega aquele carro muito louco ali, vai atropelar aqui, vai matar aqui. Fala uma treta aí, eu acho simpão. Tá maluco. Que ignorância de carro que é esse aí. Consegue ou não? Andei perto com ele. Tá, beleza. Que ignorância de carro que é esse aqui, vai matar aqui. Vamos aqui, aqui, ó. Tá louco. O tamanho desse carro. Seu pai não cumprimentou o vovô garuda. Ensina pra ele que tem que chegar no local e cumprimentar as pessoas, né? Silvester Stallone, o nome desse aqui é Silvester Stallone. Você consegue usar essa arminha aí, cidadão? É, menor. Ó. Eita, que eu hein. Tá aqui que você vai dar em troca. É de chumbinho, fica tranquilo, Zé. Esse aqui é de chumbinho, ele tá prendendo, entendeu? Que ignorância de carro que é essa aí, rapaz? Mas tá viado, mas tá viado. É de chumbinho. Ó, olha nos eventos. Ah, não. Pra todo mundo, pra todo mundo. Ih, caiu. Crachão, ufa. Cortando. Cai, gente. Cai, feio ali. Crachão. Garuda. Todo mundo crachão. Opa. Caralho. É esse Silvester Stallone, rapaz. É eu não, tá louco. Ai, zumbi. Mata zumbi. Ai, ai, ai. Mata zumbi. Ufa. Achei que ia falecer agora. Tô achando que esses músculos seus tão pesando, viu? Tão retendo muito líquido. Tão retendo muito líquido. Fala, bonitão. Ó, garoto. Dei um monte de coisa pra aquele menor. Aí eu pedi duas tintas agora, que ele achou ali. Velho, o que você vai me dar em troca? Essa é a filha da mãe, deixa eu ver. Tu não tem uma arminha dessa pra me arrumar não, de menor? Qual que você quer, Zé? Quero uma do meu parte. Pega a metralhadora Rambo lá. Alguém tem máscara aí? Eita, pô, esse caminhão é muito louco, hein? Aí, criança. Se você fazer muita fricção, quando você crescer, você vai ser igual eu. Eu quero ser igual tu. Eu quero. Eu quero ser como tu, tio. Você tem que ser determinado. Tio, eu quero ser como tu. Desbravado. Desbravado. Você tem que focar em mim que você vai se inspirar. Se você se inspirar, você vai ser o melhor dos melhores. Tá até melhor que você mesmo? Ninguém consegue ser melhor que você. Tô sendo a real. Vamos começar quando, estreia? Agora. Frecção. Agora. Frecção. Depois o baixamento, depois... Não. Frecção e depois mais frecção. Aí, quando você cansar, você faz mais flexão. Tô indo bem? Sete anos, você vai conseguir. Tá indo muito bem. Qual a minha execução? Oito. Nove. Dez. Onze. Fala. 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 Dois. 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 Fica que é o filho do rata? Eu sou filho dela. É. o que eu tô olhando tem tá com tinta não tá parecendo essa moça tá com a cara aqui tá querendo um oitão de munição quantos de munição 20 eles vão pegar mais de sair rapaz você tá bonitão viu aí quase eu acerto quase rapaz na minha na minha ovelha e essas panturrilhas para ele tá comendo uma coisa que eu não vou mentir para você fazer uma moça para mim fazer uma companhia moça mas você é que eu tô no ouvir rapaz eu não tenho que pensar nisso agora tem que pensar em academia então as criatina já mano é nós tem que achar a criatina no lixo é do lixo do lixo é as melhor do lixo é a melhor que você vai botar para quebrar maluco é isso aí às vezes nem só a creatina é a solução do ser humano né com certeza e assim né o mas eu não posso não ficar chamando você de bombar né porque todo mundo já tá vendo que você é bom é o Zé Priquita eu já ouvi falando o nome Priquita mas nunca era no sentido bom e os rapaz calma filho educação é quando você crescer você tá bom é que ele falou que o nome ele é Zé Priquita ah entendi e eu falei para ele que eu nunca sempre que eu escutava o nome Priquita eu não quero no sentido bom mas o sentido aqui tá bom ó ó a estrutura do rapaz é o bicho tá forte mesmo tá bem forte tá bem forte forte com eles bugalhando parece que aí tá nós não tem nada bugalhado aqui não é o José Priquita né Zé ah Zé José não Zé é Priquita quem é que vai ficar maioria todo mundo tá com máscara vai embora que que ignorância de carro que que é ali gente explica pra mim tá a mãe daquele carro ali vai fazer um regaço na onde aquele ali é a nossa nossa linha de defesa tem mais um daquele ainda que que não foi puxado pode ser tá maluco e dá de usar é aquelas armas ali só em guerra funciona assim eu não vou matar todo mundo aí não você só tira num lugar de boa vem cá vai acabar a bala vai não vem cá vem cá vai acabar a bala sobe aqui ó se abre aí mentaliza o F Bia Cuidado Cuidado não vai tirar calma 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 cara tô tranquilo eu tô tranquilo e eu tô tranquilo cara tô tão parou tá bom tá bom é isso daqui é um perigo pra mim só vai só vai é eu tenho tenho vinte anos Ai que que delícia chega aqui chega aqui eu tenho um desafio pra tu mano posso beijar o seu músculo beija deixa eu beijar seu moque cara no 3 no 3 eu gostei do moque dele eu tenho um desafio pra tu dá o papo eu sei que foi minha inspiração você é forte tá bem eu sou eu propôs pra você quebrar aí no meio você conseguiria eu seguiria oi oi consequência você vai também nós somos uma união entendeu o periquito funciona que tem o carro aí funciona em estado de guerra pois é que ignorância e uma ignorância a gente tem que tá forte né com certeza vai e agora eles vão aprontar o que tá puxando o outro lado aí pode já espero tirar o caminhão né pois é de preto vou dar essa missão para você tá bom o galera não vai eu vou fazer isso aí não rapaz você vai casar meu lado eu vou cara eu só quero que você quebre ele ele vem e vem fazendo o meu juiz eu não consigo ganhar o muro ó ó você nem sente ó você nem sente né porque eu consegui só vendendo só trocando por duas tintas mas os caras que tá forte aí então aqui de guerra então quatro já que é uma máscara dessa aí para aí com vocês lá para o zancudo tem que pegar o recurso dela tá ligado as máscaras fruta de ar e quando o ratinho tiver na atividade ele faz e qual que são os nesses os equipamentos necessários é só olhar na bancada ali se não me engano é dois filtros de ar é plástico é difícil não é muito não o filtro de área um pouquinho você consegue pegar na nas paradas ali tem uma ideia sobrando acho que não é só o rato o rato talvez tenha cadê o rato e o capitão então oi o rato não tá acordado agora mãe ela tinha chamado ela de bonita de bonita achei que achei que achei que ela falou comigo quem te chamou de bonita na ninguém e bomba da alma e o james oi cheguei para conversar bora james vai após isso do super-homem convidados vim aí eu mesmo é para 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 também sou forte viu é eu tô cura vai pleno 2022 faz aí em pleno 2023 em pleno 2023 a gente não sabe o que é meu eu o carro Sobrando aí em um cara e alguma coisa com eu tenho namorada não tá tranquilo capitão caramba eu wateroé e aí tá aí ó aí ó tá todo mundo lá todo mundo ver cara tem carro para dar e vender aqui rapaziada nem sei como vocês faz esses deixa o botão vocês deixa o botão tudo já pronto, né? O que vocês vão aprontar agora aí, Pedro? Tô esperando os candidatos chegarem atrás de suprimentos. Suprimento é bom, suprimento é bom. Eu gosto de gratina. Bianchi, Bianchi. Não vai fazer isso, Bianchi. Tá todo mundo aqui, tá tudo com uma alegria. Vamos tentar fazer aquele nosso show lá? Ah, que show? O nosso show. Qual o nome da dupla em um? É a dupla Bianchi e Enzo, o Sertão. A dupla Sertaneja. Bianchi e Enzo, o Sertão. A dupla Sertaneja, acho que é. Mas tem que, todo mundo tem que estar aqui. É com o violão, hein? Vamos fazer pra eles. Tomou fermento pra crescer esse dia. É com o violão, hein? Ele tinha que ser do tamanho do Bianchi, né? Vai, canta aí, então. Acho que é quatro. Quem que é esse aqui? Quem que é esse malhado aqui? É o Zé Priquita. O Zé Priquita? Eu acho que é o Zé Priquita. Tomou o quê? Oh, ele é mesmo. Mudou até a cor da pele? Mudou até a cor da pele? O Zé Priquita? Tu viu? Chega aí, Chega aí, Zé Priquita. Vem cá. Ele é visgo. Ele é visgo. Você é visgo, hein? É que eu briguei com o leão ali, rapaz. Eu vou parar esse vídeo por aqui, rapaziada, pra não ficar um vídeo muito grande, mas vai acompanhando aí, que é Brazuca Invasão Z, rapaziada. É a melhor cidade que tem pra você se divertir. Não tem como. Não tem como. Vai acompanhando aí, porque cada dia que passa tá mais top jogar, mano. Fechou? Então entra aí também pra zoar com nós, mano. É isso aí. Valeu. Tomo junto. Até a próxima.